O Afeganistão ordenou o fechamento dos salões de beleza. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo governo Talibã, em uma nova medida para afastar as mulheres da vida pública. As autoridades deram um mês para o fechamento, para que as empresas esgotem seus estoques. Os salões de beleza proliferaram em Cabu e nas grandes cidades afegãs durante os 20 anos de ocupação pelas forças dos Estados Unidos e da OTAN. Esses locais eram vistos como um espaço seguro para as mulheres se encontrarem sem a presença de homens e permitiam que muitos afegãos iniciassem seus próprios negócios. Desde que voltou ao poder em agosto de 2021, o Talibã excluiu as mulheres da maioria das escolas secundárias, universidades e do serviço público. Elas também não podem trabalhar para a ONU e organizações internacionais, acessar parques, jardins, academias ou banheiros públicos, ou viajar sem estar acompanhada de um parente do sexo masculino, além de precisar se cobrir totalmente ao sair de casa.